Sejam bem-vindos ao canal Reggae do Piauí! Amor e esperança Em cada mirada Tu voz me dá calma Mil vidas te amará Em tempos de tormenta Tu luz me encontraría La vida no está muerta Si tu me das tu guía El dolor se va Contigo junto a mi Nunca olvidaré Tu apoyo hasta el fin Amor e esperança Em cada mirada Tu voz me dá calma Mil vidas te amará El dolor se va Contigo junto a mi Contigo junto a mi Tu voz me dá calma Tu voz me dá calma Tu voz me dá calma Mil vidas te amará Música Música Em tempos de tempestade Sua luz me dá calma Em tempos de tempestade Em tempos de tempos de tempestade Em tempos de tempestade Em tempos de tempestade Aqui só toca as melhores Inscreva-se no canal e ative o sininho